Ai amiga, desculpa, me atrasei um pouquinho, desculpa, deixa eu botar o fone aqui, já tamo quase né, deixa eu tomar um golinho d'água, só um pouquinho, agitação, ainda bem que eu trouxe a minha garrafinha da amor né, olha, ai cansei gente, sério, e o bom sabe o que é que a minha garrafinha é pra me trazer minha água 750ml né, porque que haja água pra gente manter a energia, e o seguinte ó, essa aqui ó, tem capinha de neoprênida e não passa o calor da mão, tem a alcinha pra carregar aqui, aqui e ainda biquinho anatômico, olha só que lindo, sabe onde é que tem né, no assunto. Ai que ótimo, pois é, eu tô aqui tomando meu café, bem tranquila, pouquinho café né, 450ml. Esse copo que é acinox, tem várias cores e ainda tem uma tampa aqui de borracha que evita vazamentos, então Deus ali me virar nessa roupa né, o que que tá achando meu modelito. Só pensou vindo pro podcast? Meu modelito hoje. Tá gata hein. Saúde então. Saúde. Saúde com mor, com café, com água e vocês já sabem, mor tem no Assum Supermercados que dá pra comprar pelo site ou. Pelo app. E também nas 35 unidades espalhadas por todo o Rio Grande. Tá começando o nosso podcast Tudo Sobre Mim. A mãe. Eu sou a Shana Miller. E eu sou a Tati Hensler. E nós estamos juntas aqui nesse espaço para gestar conteúdos maternos. Esse podcast que já está na terceira temporada e que começou respondendo a pergunta, que mulher nasceu com a tua maternidade? Na segunda temporada a gente falou sobre as mudanças de carreira que a maternidade trouxe e agora também nessa terceira, além de responder a pergunta central desse nascimento como mulheres, a gente também tá falando sobre as nossas mudanças nos nossos corpos, nas nossas mentes, nas nossas vidas, afinal é sobre isso que a gente fala por aqui, Tati. É verdade, é um espaço de reflexões, é um espaço de se inspirar e é um espaço também de fazer terapia. É, a gente combina a nossa terapia semanal por aqui. E vamos lembrar pra quem tá chegando agora que os nossos episódios das temporadas anteriores e dessas já estão disponíveis. Exatamente, no YouTube, nas plataformas de áudio. Lá no YouTube, gente, é muito importante que você se inscreva. Vai ali, aperta naquela teclinha vermelhinha, naquele sinalzinho ali, dá o teu like, porque quanto mais inscritos, mais os nossos vídeos vão chegando para outras pessoas. E muito obrigada pelos comentários, estão tão lindos. É verdade. Aliás, a gente fica aqui fazendo essa bobagem, a gente se inscreve, dá o like. É uma linguagem bem adolescente, né? Que a gente vai falar sobre hoje. É verdade. Mas é importante a gente destacar os nossos parceiros que estão conosco novamente nessa temporada, especialmente um carinho ao supermercado Assum, trazendo facilidade para o dia a dia das mães. A nossa querida Vinícola Aliança, com o suco de uva aliança, um brinde ao retorno do suco de uva aliança e também as boas vindas queremos dar agora para Gênios Educacional. Olha, já está lá na nossa tela. É idealizado pela família Cury, né? Comandado aí pela Camila Cury. É saúde socioemocional em escolas públicas, mais de um milhão de famílias afetadas, que receberam aí, impactadas por esse trabalho incrível da Gênios Educacional. Boas-vindas. A gente está muito feliz de falar sobre educação também aqui nesse espaço. Mas sem mais delongas, amiga. Vamos adiante? Vamos lá. A nossa convidada de hoje, como sempre, é uma mulher inspiradora. Ela é... Olha, eu tenho que ler aqui, porque ela é fonoaudióloga. Ela é psicopedagoga, mestre em psicologia e educação, educadora parental, psicanalista em formação. Ufa! Ela é mãe do Pedro, que tem 23 anos, e ela é nada mais, nada menos que... Cláudia Alamino! Seja bem-vinda! Bem-vinda! Já vou de antemão te dizer que Tati Hesler está emocionadíssima aqui. Porque para quem está chegando agora também, eu tenho filhos criança, mas a Tati tem filhos adolescentes e eu, olha, Cláudia, de verdade, tu traz um alento, traz inspiração, traz informação para a Tati. Ela está sempre falando aqui do teu trabalho. Seja bem-vinda! Que lindo! Muito obrigada! Muito obrigada pelo convite, por permitir eu pôr minha voz e falar de adolescência, que é minha missão nesse mundo. E eu acho que a gente precisa começar a enxergar o adolescente de uma outra maneira, assim, essa visão preconceituosa que a gente tem aí na nossa sociedade. Vamos começar perguntando sobre isso. Quando é que tu descobriu esse teu propósito e isso teve a relação com a tua maternidade? Não teve relação com a minha maternidade. Na verdade, eu, como fono, comecei a minha carreira atendendo crianças pequenas e aí, depois de um tempo, resolvi que eu ia fazer a psicopedagogia, que eu queria trabalhar com questões de aprendizagem, achando que ia continuar recebendo crianças. E aí, quando eu terminei a psicopedagogia, quem apareceu no consultório? Os adolescentes! E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com esse cara aqui? Porque eu não vou sentar no chão e brincar com ele, né? Sim, o método era outro. E aí eu comecei a estudar a adolescência. Isso foi um pouco depois do meu filho nascer. Então, eu tinha um bebê, uma criança pequena, quando eu comecei a estudar a adolescência. Mas eu posso dizer, assegurar, assim, que a adolescência do meu filho mudou muito a minha visão do meu trabalho. Eu já desenvolvi um trabalho com adolescentes e famílias de adolescentes quando ele adoleceu, né? E isso mudou muito. Mudou a minha acolhida, mudou a minha visão e o espelho dessa mudança tá lá no meu Instagram, que é o que vocês acompanham, né? Essa visão mais acolhedora e menos julgadora, a verdade é essa. Cláudia, e como foi a mãe Cláudia, né? Pro Pedro adolescente? Olha, foi uma mãe que tentou, né? Tentou muito acertar, até por conta do conhecimento, né? Que eu carrego, mas com filhos a teoria é outra, né? E eu sei que eu errei muito. Eu já tenho consciência de coisas que eu faria diferente se eu tivesse vivendo a adolescência dele hoje, mas assim, a gente é de carne e osso, né? Eu acredito que foi uma boa adolescência dele, eu gostei até da educação que dei, mas farei algumas mudanças. Hoje ele é um homem adulto, já terminou a faculdade e a gente é muito amigo, é isso que eu posso dizer. Então, entre mortos e feridos, a gente se salvou e estamos bem e felizes e próximos, então tá tudo bem. Eu tava te contando antes da gente começar aqui que eu tenho três crianças, né? E eu acho que cada fase da vida dos filhos que a gente vai vivendo, a gente vai indo em busca de informação e que bom que a gente tá vivendo uma geração completamente diferente quando a gente pensa em educação e parentalidade, né? Porque imagina, comparando com as nossas mães, naquela época a informação chegava de uma maneira completamente diferente, era muito mais passada de geração pra geração do que realmente um conteúdo que hoje tá disponível, né? Na palma da mão, literalmente. Mas a Tati tem os filhos adolescentes e a gente sempre faz muitas trocas, aliás, esse espaço tem esse propósito realmente, né? Como é que tu acha? Tu acha que o pessoal já tá falando sobre a adolescência da mesma forma que já tá falando sobre a infância hoje? Porque a infância é algo que tá muito presente realmente, né? A adolescência já chegou no mesmo estágio, assim, de conteúdos, de pessoas tratando sobre o assunto e revisando essa forma de entender essa fase da vida? Definitivamente não. Primeiro que tem pouca gente falando sobre adolescente, adolescência, parentalidade na adolescência, todas essas subdivisões aí do tema e tem muita gente que tá falando de uma maneira ainda equivocada, ainda preconceituosa. Então, o que eu acredito é que as questões da infância estão muito mais avançadas em termos de olhar pra criança de um modo que a ciência da educação descobriu, né? As novidades que a ciência trouxe. Na adolescência nós temos inúmeras novidades, estudos de neurociência, estudos psicológicos, mas isso ainda não faz a mesma reverberação do que fazem as pesquisas da infância. Eu costumo brincar com os pais que todo mundo quer o celular do último tipo, carro, com todos os acessórios e tecnologias, mas quando chega na educação a tendência é falar ah, meu pai me educou assim, então deu certo, eu tô vivo e a gente vai continuar do mesmo jeito. Então, os avanços da ciência, e a gente não pode esquecer que educação é uma ciência, os avanços da ciência são pouco, talvez até uma palavra chocante, mas são pouco tolerados em relação especialmente aos adolescentes. Quando a gente fala que o adolescente é impulsivo, ah não, ele é mal criado. Então, é uma visão estereotipada mesmo. Tu trouxeste, né, e traz os teus conteúdos, e aqui queria fazer então o meu depoimento, o porquê, né? Era achando até ressaltado que eu tô tão emocionada. Por quê, Cláudia? Porque o teu conteúdo chegou na minha vida no início da pandemia, quando os meus filhos, dentro daquele momento tão difícil, adoleceram. Eu tenho uma filha de 14, um filho quase fazendo 13 anos, e realmente assim, foi muito impactante aquela mudança que começou a ocorrer. Eu falo, às vezes, do silêncio que a casa começou a ter, né? A falta daqueles brinquedos, eu tendo que buscar a atenção que antes eu era demandada o tempo todo, e obviamente as questões comportamentais também, né? Numa menina que sempre foi doce, receptiva, daqui a pouco começa a dizer coisas assim, de uma forma que me estranhou, né? Ah, não, não digo grosseira, mas impositiva, talvez, ou com um outro tom de voz. Com personalidade, estabelecida. Com personalidade, boa. O que também, por um lado, me deixou feliz, por pensar que, bom, né? Eu acho que é isso, é uma pessoa tranquila, mas tem personalidade, minha filha. E, enfim, tantas outras coisas que eu poderia elencar aqui, mas aí eu começo a ver, entrar, entrando nesse momento, pensando em aborrecência, que é uma palavra que tu disse que é para a gente tirar do nosso vocabulário. Joga fora, joga fora. A Tati já falou sobre isso aqui, inclusive. Já falei, mas entrei nesse momento pensando, aborrecentes vão se fechar no quarto, que chatos, só reclamam, todas essas questões que tu traz na tua rede. Então, por isso, Cláudio, muito obrigada, gratidão, gratidão, gratiluz. Gratidão, doutora Rô, mas olha aqui, então, resumindo, né? Porque isso mudou o meu olhar e mudou a relação. Tu ajudou, não só a passar pela pandemia, mas ajudou a entender, porque imagina, e já vamos para essa pergunta, tu recebeu muitos contatos de pessoas durante o período da pandemia, de filhos que adoleceram nessa fase? Muitos, muitos, foi uma crescente, assim, vertiginosa. O volume de pessoas me procurando, marcando os atendimentos individuais, gente do mundo inteiro. Eu só trabalho online e eu atendi gente, sem brincadeira, em todos os continentes deste mundo de meu Deus. Foi uma coisa impressionante. Por quê? Porque, assim, o que acontece é que a gente tinha uma vida que a gente estava acostumada, que era a nossa normalidade e, de repente, aconteceu que a gente ficou grudado e preso. As crianças não iam mais para a escola, a gente não saía mais para trabalhar e não convivia mais com outras pessoas, não recebia, não era recebido, não tinha... E aí, as diferenças se avolumaram muito, cresceram aos nossos olhos. Para quem estava entrando na adolescência, os estranhamentos próprios que a adolescência produz, especialmente nos pais, eles cresceram exponencialmente, porque a gente estava lá... Convivendo. Com lupa, com lupa, convivendo com lupa com esses adolescentes. E, sim, então, isso causou um certo, algumas vezes, até um certo desespero, né? Dessa história, eu não estou suportando, como é que ele mudou desse jeito? E uma coisa que é importante, até para quem vai passar pela adolescência agora, e para quem passou na pandemia, tanto faz, é que as mudanças sempre vêm a partir deles. Eles mudam. E aí, a gente tem que mudar atrás, porque senão a gente vai favorecer desencontros, confusões. Então, assim, a gente precisa estar atento aos filhos para que a gente se adapte às novas mudanças, né? Às novos comportamentos que surgirão. Estar mais enfática, estar mais quietinha no quarto. E, para isso, tudo tem explicação. Não é chatice, não é malcriação. Então, as explicações são científicas. E, se a gente souber quais são elas, a gente consegue enxergar de uma maneira mais misericordiosa as mudanças pelas quais os nossos filhos passam. É mais fácil de compreender. E educar também. Não é porque mudou também que a gente não vai educar, a gente vai aceitar qualquer coisa. Mas a gente precisa saber onde é que a gente vai trabalhar, né? Em que área aí a gente vai trabalhar. Aí ela está entrando bem numa questão que eu acho que é uma dúvida não só de quem educa crianças pequenas, quando quem educa adolescentes. Como encontrar o limite, né? Entre uma educação respeitosa. A gente teve aqui com a Maia Eichmann, né? Também falando sobre, assim, e é bem isso. Eu sigo muito a Maia e, assim, leio, escuto, comprei o livro dela para me ajudar a passar por fases tão difíceis do início ali da infância. A gente sabe que até os sete anos também é muito importante, né? A educação, o contato e tudo que acontece ali que vai refletir lá na frente no ser humano adulto. Mas como encontrar esse limite, Cláudio, né? Entre o que é respeito, o que é limite, né? Que a gente precisa também mostrar para eles, né? Porque, afinal, são pessoas em formação. É, eu só queria adicionar dizendo assim, porque me encontro talvez nesse momento, assim, não ser... Eu não quero ser amiga, mas eu também quero ser um pouco amiga, né? É, deve ser super difícil. E como dosar isso? Porque daqui a pouco, querer saber tudo, perguntar tudo, esperar, saber, enfim, toda essa confusão nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda. Bom, o que eu acredito, né, é que o limite está do lado dos adultos. E o que significa isso? Quem educa, o cuidador, ele precisa ter claro o que é inegociável na educação dele. Então, falar palavrão dirigido a mim, num momento de raiva, é inegociável. Estou falando de mim, Cláudia, né? Então, isso eu tenho que deixar claro. O adolescente não é mais criança que você conduz tão facilmente. A criança, embora dê trabalho, eu tive criança, já atendi criança, mas a condução é mais fácil. Agora, o adolescente, você precisa explicar, assim, quase contratualmente. Olha, isso aqui é inegociável pra mim. E a partir daqui, eu não aceito, né? A partir disso, eu não aceito. Então, o limite está em você. Então, não adianta você querer dar limite pro adolescente. Você não pode fazer isso. O limite é seu. Eu não aceito isso. Quando a gente trabalha com o nosso limite e deixa de querer controlar o que o adolescente faz, a mensagem fica clara. Porque se tem duas palavras que não combinam, é adolescente e controle, né? Agora, eles estão atentos ao nosso comportamento. Eles estão atentos às mensagens que a gente passa. Eles não querem nos desapontar. Essa é uma questão que é meio contraditória, às vezes, porque parece que eles estão fazendo tudo pra gente ficar chateado. Mas, na verdade, eles querem ver o brilho nos nossos olhos. Então, o limite, você impõe pra você. E seja fiel a eles. E diga pra eles o que é inegociável. E a partir daí, você não aceita. Você se retira. Ele não pode ter interlocutor se ele ultrapassou o seu limite. Aí, sim, as coisas podem ser conduzidas mais facilmente. Só pra complementar. Bom, aí, não aceito. A gente também entende hoje que a punição não é um caminho pra educação. Pelo menos, eu acredito nisso. Tenho tentado trabalhar isso com os meus filhos de uma outra forma. Imagino que a Tati também, né? Que é o caminho da educação respeitosa. E da neurociência também mostrar que a área do cérebro tá funcionando naquele momento. Ou seja, não vai adiantar nada a punição. Tá, mas qual é o caminho? Ultrapassou o limite de que forma a gente sinaliza? Ou, não sei como dizer realmente assim. Ou mostra pra ele que aquilo tem consequências? Bom, as consequências, elas podem ser naturais, né? Então, do tipo, se eu sair na chuva, eu vou me molhar. Não tenho como escapar disso. Mas as consequências, elas podem, especialmente na adolescência, Elas podem ser combinadas antecipadamente. E aí, eu chamo atenção pra palavra combinadas. Combinadas eu não determino. Quando a gente foi marcar a nossa conversa aqui, A gente viu uma data que daria pra nós três, né? Então, isso é combinar. É quando a gente chega num denominador comum. E aí, a gente tem sim que antecipar. E é verdade que o adolescente, ele é mais impulsivo que o adulto, tudo mais. Mas ele é muito capaz de vivenciar esses combinados de uma maneira positiva. E quando não, por quê? Por conta disso, a chance dele errar ou fugir do combinado é maior. Essa consequência que é antecipada, ela dá a ele uma sensação semelhante Aquela que a gente tem quando levou uma multa de radar por excesso de velocidade. Você fala, puxa, eu sabia que ocorreu isso. Descolhe. E eu fiz. É, eu escolhi e tô sofrendo a consequência. É muito diferente de eu dar a consequência posteriormente. Porque, então, ó, você fez isso, então vai acontecer aquilo. E aí, isso aí não deixa de ser uma punição. Mas, além de tudo, o adolescente, quando ele não tá preparado, ele sente isso como uma injustiça. A gente sempre vai, na mente dele, ter exagerado. E aí, o adolescente que se sente injustiçado é um adolescente que não pensa no que fez. Ele só pensa na injustiça que tá sofrendo, segundo ele mesmo. Então, a gente precisa ficar atento. E a gente não tá brincando. Porque, mesmo entre adultos, se a gente faz um contrato, as últimas cláusulas, se uma das duas partes não cumprir o combinado, existe aí uma chance da gente negociar, até na justiça, de pagar uma multa, uma indenização, sei lá o quê. Então, assim, a gente tem que mostrar pra eles o que é ser adulto. E adultos negociam neste nível. Eu chamo adolescentes de estagiários pra vida adulta. E a gente precisa ensiná-los a ser. É, e sabe que, falando, pegando essa questão aí das punições, do castigo, o que eu percebo assim, ó. Proíbe de usar o celular. O que o adolescente faz? Pega o celular do amigo. Claro. E aí, continua usando. E o pai acha que tá punindo, entendeu? Tá abafando. Tá abafando, né? Então, o que eu queria chegar nesse ponto assim, ó. O adolescente sempre vai dar um jeito, porque ele já tem também muito mais recurso do que uma criança pra poder, né? É otimizar e conseguir chegar onde ele quer. E uma das coisas dos adolescentes é essa perseverança. É, né? Essa questão de realmente ir lá e lutar. E batalhar. E dar a cara pelo que eles querem e acreditam. Até por essa noção de injustiça que a Cláudia falou de dizer. Fui injustiçado, vou lá achar meu caminho pra isso, né? Só que aí começa aquela parte onde a gente desconhece os nossos filhos. Onde a gente não consegue nem imaginar o que eles são capazes de fazer. E isso vai desconectando realmente, né? A relação. Então, eu queria mesmo, porque não utilizo esse método, mas entender, e agora tu deixou bem claro, né? Que realmente não tem eficiência, né? Eu acho que também... Pode falar, Cláudia. Por uma parte aí, que eu acho que é interessante complementar a fala da Tati. É que quando a gente dá o castigo, a gente tá quase se vingando. A gente precisa ter em mente o que a gente quer com a educação do filho. Se eu quero realmente mostrar qual é o modelo, ou se eu quero fazê-lo sofrer. Então, assim, o castigo, a sensação que dá pra o adolescente, e muitas vezes pra mim, eu tenho que confessar, é que, assim, você me desapontou, você me fez sofrer, então você vai sofrer também. Vinga! E não eu quero dar um modelo de comportamento, não eu quero fazer você refletir sobre o seu comportamento pra tomar decisões melhores no futuro. Acho que essa é uma divisão que é importante fazer, especialmente pra aqueles que acham que castigar é a única solução. Então, acho importante... Achei perfeito isso, mas, assim, eu acho que muitas vezes a gente ouvir é tão esclarecedor, mas na prática, às vezes, a gente não consegue executar essas tarefas. Principalmente por uma questão que a Tati trouxe agora, que é, há um distanciamento entre pais e filhos, principalmente nessa fase da vida, eu acredito, imagino, né? Porque ainda não passei pela adolescência dos meus filhos, só pela minha mesma. E é bom a gente lembrar das nossas adolescências também, eu acho que esse é um exercício bem importante, porque ele nos faz pensar como a gente se sentia naquele momento, porque a gente tem essa clareza, a gente tem essa lembrança, né? Mas eu acho que a gente tá vivendo um tempo difícil no sentido do distanciamento, do desconhecimento de quem são essas crianças, esses adolescentes, e eu acho que até números assustadores nos falam sobre isso, né? Nas notícias, né? Enfim, de adolescentes que fogem de casa, que se suicidam, são questões recorrentes, infelizmente, nas notícias, por esse distanciamento. E aí quero trazer uma questão importante, que é a questão da tecnologia, né? A gente hoje tem a rua, tem a casa, e tem a rua dentro de casa, né? Através da palma da mão do computador. Como lidar com essas questões, Cláudio? Ah, essa é a pergunta de um milhão de dólares, Chandra. É, porque é no caso a caso, né? O que eu vejo, o distanciamento tá aí, porque muitas vezes os pais jogam a toalha, tá tão difícil administrar, e não tem aqui nenhum julgamento, né? Tá difícil mesmo administrar, então às vezes eu tampo só com a peneira, eu não quero enxergar. E esse distanciamento ocorre, porque na adolescência, como você bem disse, a gente se afasta dos pais, né? A gente faz um descolamento, porque a gente passa por um processo, chama individuação, e a gente precisa descobrir quem é, do que gosta, a gente precisa cair e levantar, sem ninguém dar a mão, muitas vezes, ou só vai pedir ajuda se não conseguir levantar. Então a gente precisa passar por esse processo de erros e acertos. Agora, nesse descolamento, o que que acontece? Os pais continuam aqui no mesmo lugar. Se os pais se afastam também, eles dobram a distância. E aí, na volta, o adolescente não consegue mais encontrar. Cadê aquele povo que tava aqui? E isso vai gerando mais e mais distanciamento, mais a sensação não posso mais contar com, né? Então o que eu vejo é que, às vezes, esse distanciamento é uma coisa assim, você tá crescido, eu não preciso mais te ajudar, você já deveria estar fazendo ou sabendo tais e tais coisas, ou não, eu estou muito ocupado, não posso ouvir, não se interessar pelos interesses do adolescente. Esse distanciamento se dá, na maioria das vezes, esse distanciamento perigoso, que eu digo, se dá, na maioria das vezes, pela ação do adulto. Porque o adulto não permaneceu onde estava e deu chance pro adolescente voltar quando precisasse e se interessou por aquilo que o adolescente tá fazendo de uma maneira saudável. Não é aquilo de perguntar tudo, de querer saber quem beijou quem, quem tá gostando de quem, que a gente é maníaca por saber dessas fofoquinhas, especialmente das filhas. Controladoros, controladores totais, né? Que é mais pra exercer o controle do que realmente te saber, né? É, isso mesmo. Então, assim, esse interessamento, o que você gosta, o que você tá ouvindo? Ai, mãe, essa blusa que você me comprou é horrível. Então, me mostra aqui, o que você acha bonito? Vamos passear no shopping pra você me mostrar qual é o seu novo gosto, por que você cresceu. Então, esse tipo de ação diz pro adolescente que a gente tá olhando pra nova pessoa que tá se formando ali. e que se tem coisa que o adolescente foge é de parecer criança. Então, quando a gente nos trata como criança... Deve ser a maior dificuldade das mães e dos pais é entender que o filho não é mais criança. Mesmo que o filho tenha 1,80m de altura e esteja com uma voz de homem já, olhar e não enxergar mais aquela criança. Mas eu também, às vezes, eu fico pensando pelo lado da mãe, né? De nós, pais. Eu acho interessante que esse afastamento, esse descolamento, ele vem justamente com uma mudança no comportamento. Porque se eles continuassem fofos, como quando eram crianças, a gente nunca ia deixar ir também. Não é, Carl? A natureza é sábia. A natureza é sábia. Eu fico me justificando, assim, internamente, né? Tá bom, tá bom. Essa chatice aí é boa, porque eu mesma, às vezes, não tô nem, sabe? Eu mesma quero um tempo. De vez em quando. Um tempo de distância. Exatamente. Parece que é abraçar um coelhinho e abraçar um porco espinho, né? Mais ou menos isso. A gente assusta, gente, mas é quem precisa falar, a gente precisa falar sobre isso. Porque é... Tem gente, tem correntes que dizem que é um novo puerpério. Não sei se você concorda com isso. Pra nós, eu acho. É quase também um luto, né? Que a gente vive na adolescência, de uma perda de algo que a gente tem total controle, né? Que depende da gente pra ser alimentado, pra tomar banho, pra uma criança que vai desenvolvendo uma independência. Então, eu acho que a mãe sente uma coisa... Talvez seja o primeiro ninho vazio, seja esse, assim, uma espécie de ninho vazio, né? É isso. Vocês pegaram... A Tati falou uma coisa e a Xana falou outra, que são perfeitas e que eu uso muito nas minhas falas. A primeira é a questão do segundo puerpério, né? Existe uma mudança grande no seu maternar. Existe um ser humano que está bem desconhecido de você, assim como quando você leva um bebezinho pra casa, fala, meu Deus, este ser agora vai morar aqui. O que eu faço com isso? Então, esse desconhecimento, essa adaptação, essa dificuldade, essa questão até hormonal, porque muitas vezes a mãe está na menopausa durante a adolescência, os filhos. Então, assim, até... Tá te rir de nervosa. Até esses revertérios hormonais, a gente vive junto, né? Então, tem toda razão. Eu encaro totalmente a maternidade na adolescência como um segundo puerpério, especialmente no início dela, né? E a questão do luto que a Shana falou, e isso é muito importante dizer, porque o adolescente também passa por lutos, né? Tem uma teoria psicanalítica que diz que um adolescente, ele passa por três lutos. O luto do corpo da infância, que é o corpinho que ele conhecia, o corpo muda sem mandar recado antes, né? Ele simplesmente aparece diferente. O luto da condição de criança, né? O luto de poder brincar, de poder... De ter um quarto cheio de fofuras, né? E o terceiro luto, que é o que nos importa aqui nesse momento da conversa, é o luto dos pais da infância. Aqueles pais que eu achava que eram infalíveis, que podiam decidir tudo a meu respeito. Eu não tinha trabalho com nada, né? E, de repente, eu percebo que eles não são tão infalíveis assim na adolescência. E aí, eu tenho que me deparar com a humanidade desses pais. Esse é um luto importante que eles vivem. Muitas vezes, o início desse luto, a reação é quase como traição. É uma reação de raiva, é uma reação de apontar os defeitos. Tá vendo? Você disse pra mim fazer isso, mas você tá fazendo diferente. Você não tem coerência. Eles cobram a nossa coerência, né? E, por outro lado, tem o luto dos pais. Cadê meu bebezinho? Cadê aquela criança fofa? Cadê as gargalhadas e a correria dentro de casa que acabam, né? E a gente se depara com o filho real. Eu tô me dando vontade de chorar só de ouvir falar. Eu já tô chorando. Adolescência com o filho real. Porque a criança, o bebezinho, ele quase que uma tela em branco, né? Ah, ele vai ser isso, ele vai comer brócolis, ele vai aprender a escrever com cinco anos. A gente vai fazendo... E aí, eles vão mostrando pra gente que eles vieram pra ser eles e não pra ser quem a gente gostaria. Só que, na adolescência, essa tela não tem mais nada a ser preenchida. A gente se depara com a nossa imaginação, né? Esse preenchimento. A gente se depara com o filho real e a gente tem que se haver com esse cara que a gente sonhou que ia ser engenheiro e fala que quer ser artista. Ou, sabe? Então, assim, é um luto da nossa expectativa. Então, eu acho que foi muito providencial aí essas duas... As duas colocações foram muito providenciais. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente fala muito, né? Sobre a infância aqui, claro, até porque já comentamos sobre isso, né? É um assunto mais recorrente atualmente. Tu tens notado, não sei se tu pegou várias fases de adolescentes, mas outra coisa que a gente fala bastante hoje em dia é essas crianças já vêm com o chip pronto. São crianças completamente diferentes, né? É tudo antes. Tu nota isso também na adolescência, assim, que realmente essa geração de adolescentes de agora é diferente da geração de adolescentes anteriores. Tens notado essa mudança geracional aí? Noto, mas noto de um jeito diferente do que se nota na infância. O que eu tenho visto é que a adolescência tem começado antes, sim, e existe uma precocidade. Você vê crianças com 9, 10 anos com comportamento de adolescente. Eu estou vivendo um fenômeno no meu perfil do Instagram que é a chegada de pais de crianças que estão muito preocupados com o novo comportamento dos filhos, ainda muito novinhos, mas também há um prolongamento da adolescência. A adolescência está com mais de uma década. Ela está durando mais do que 10 anos porque, na verdade, essa bolha que a gente instituiu por conta dos nossos medos, dos nossos receios, tem retardado aí a independência dos nossos filhos. E com a independência, aliás, o conceito do final de adolescência é a independência emocional e financeira dos pais. O que está acontecendo? Eles terminam a faculdade, vão fazer pós, vão fazer mestrado, vão... Tudo na casa do pai e da mãe ainda. É óbvio que existem casos e casos, né? Às vezes, o cara está fazendo pós, mas ele se vira, ele também está trabalhando, não é qualquer caso, não estou aqui para pôr etiquetas. Mas o que eu tenho observado é que a adolescência tem durado muito tempo, tem começado muito cedo e terminado muito tarde. Eu tenho uma pergunta, até porque tu é especialista também nisso, nesse processo vocacional. Então, assim, não é a minha fase ainda, mas eu fico pensando sobre como também é esse momento, é um momento desafiador, porque aí vem uma nova mudança naquela que seria, hoje em dia, não é mais, né? A gente sabe que pode ter milhões de profissões durante a vida, talvez profissões que nem existam ainda. Exatamente. Mas, a rigor, acabado ali o ensino médio, é momento de se tomar alguma decisão, enfim. Como é que é isso, né? Como é que os pais podem ajudar os filhos em não colocar mais pressão nesse momento de escolha, digamos, de faculdade ou de não faculdade, de uma escolha profissional? É, eu... Assim, eu acho que essa jornada aí da escolha profissional, ela cai muito mais, ela é muito mais produtiva se a gente focalizar no autoconhecimento do que nas opções de profissões que você tem aí. Aí você vai fazer o dono de jornalismo, engenharia, sei lá, né, o que você vai fazer. Na verdade, o que a gente precisa orientar os filhos é para que eles se reconheçam como pessoas, reconheçam suas habilidades, seus gostos, seus desejos, e aí sim, a partir desse conhecimento, tomar uma decisão mais consciente e com maior chance de acerto. E deixando claro também que não é que porque essa decisão foi tomada que você está atracado com ela para o resto da sua vida, né? A profissão é algo que a gente pode mudar. Então, não tecer aí muito a ferro e fogo esse tecido aí de quem você vai ser no futuro. Quem você vai ser no futuro é o futuro que vai dizer, né? E como é que você vai passar pelas diferentes fases, pela graduação, pela pós, pelo primeiro emprego, o segundo, a área que você vai optar. Mas nesse momento aí de fim de ensino médio, a gente pode ajudar muito mais os filhos mostrando para eles e ajudando a reflexão deles sobre si mesmos do que apresentando um leque de opções para eles escolherem. E nos colocando no lugar de que a expectativa é nossa e não é deles, né? A escolha de vida é deles. Mas a gente falou sobre a infância, tu falou sobre os pais te procurando mais cedo. Qual é a dica para os pais que estão aguardando essa chegada da adolescência aí, que estão tentando se preparar para a chegada da adolescência? Tem uma dica para dar para esses pais? Tenho. Eu acho que é conhecer a adolescência. Assim como a gente compra mil livros, visita mil sites quando está esperando um bebê, a gente conversa com aquela amiga que tem o filho um pouquinho mais velho, né? Eu! E que essa pertença é bela. Então, assim, é do mesmo jeito, né? O Issamitivo falou que a adolescência é o segundo nascimento. Então, a gente está se preparando para o nascimento de uma nova pessoa, uma pessoa que vai olhar para fora. Porque o primeiro nascimento é para a família. Aquele ser humano nasceu e a gente vai colocá-lo em formação, né? O adolescente, ele tem que nascer para a sociedade, ele tem que fazer laços particulares dele, ele tem que olhar para o mundo, né? E ver que direções ele vai querer tomar. Óbvio que isso é um processo, a gente precisa ir com cuidado, mas, realmente, ele precisa pôr o pé para fora. Eu tenho aqui, acho importante também que a gente traga um ponto a respeito da questão da sexualidade. Porque, assim, teve um dado momento que comecei a perceber muitas falas, ai, fulaninha é bissexual, o outro é não sei o quê, e eu sou hétero, e o outro é homossexual. E aí, conversando, né, com várias pessoas, vendo que isso não era localizado, não é aqui, não é ali, parece que a alma é dessa geração. E aí, colocando cada um, por incrível que pareça, numa caixinha, e às vezes até excluindo, sabe? Quem não é bissexual não é dessa turma, quem é isso. Cláudio, como é que a gente lida com isso? Acho que a sexualidade está nesse momento na nossa sociedade também como um padrão de comportamento, não apenas como uma descoberta. Exatamente, porque... Eu acho que é isso que tu está te referindo, de aceitação social, né? Eu quero dizer que não é rotular, entendeu? A gente não se apresenta para uma pessoa, eu acredito, né, falando sobre as suas escolhas. Mas na adolescência isso está muito presente, né? Tá, e você tem toda a razão que eles estão se colocando em caixinhas, eles estão se identificando como grupos, mas a gente não pode esquecer de que adolescência é assim, adolescentes se aproximam por identificação. E aí, então, assim, você vê os grupinhos por gosto musical. Tem a turma dos roqueiros, tem a turma dos pagodeiros, tem a turma dos sertanejos, e assim a gente vai. Eles se identificam por... Eles se aproximam por identificação, e aí, como a sexualidade virou uma identidade, né, então eu preciso me identificar com alguém sexualmente para ser amigo dela. E às vezes não tem nada a ver com atração, com romance, com sexualidade, com erotismo, digamos assim. Mas é porque é... Para você ser minha amiga, você tem que usar lenço, né, no pescoço. Se você não usar, eu estou te achando meio estranha, assim. Então, eu acho que eu não quero ser sua amiga. É mais ou menos assim, né? Mas para os pais, como lidar com isso, Cláudio? Como lidar com isso? Porque a nossa geração viveu isso de uma outra maneira. A sexualidade, que é algo tão importante para o desenvolvimento humano, né? Enfim, a gente, inclusive, com questões sociais mesmo, né, de preconceito que a gente vivencia. Como lidar com isso sem agredir esse... Essas proximidades que devem e acontecem nessa fase da vida, mas falando sobre sexualidade de uma maneira como ela realmente é na vida de uma pessoa. Eu acho que, na verdade, Chana, na verdade, a gente precisa orientar esses meninos coisas que os pais ainda têm muita dificuldade, grande parte deles. Sexualidade ainda é um assunto tabu. muitas vezes o adolescente esconde coisas dos pais porque acha que os pais não vão entender aquilo que eles têm a dizer. Então, eu acho que é uma faca de vários gumes. Mas, a gente não pode se furtar. A gente tem, sim, que orientar. Como orientaria se não houvesse essa divisão? Eu deixo para os pais um recado que, na maioria das vezes, o desfecho da orientação sexual, e eu estou falando aqui de orientação sexual, orientação sexual é por quem eu me interesso, quem faz traço em mim, quem é que vai me despertar romance, erotismo e tudo mais, se dá no final da adolescência. Então, assim, tudo que, pelas experiências pelas quais eles passam, são realmente experiências, mas eles, na verdade, eles têm certeza de que é aquilo mesmo que eles estão falando. Eles não estão inventando e essa história de ser modinha não é uma modinha como a gente usava roupa e que era descartável. A modinha tem para eles um, mesmo que seja, tem para eles um peso de eternidade. Assim, eu sei que eu sou isso e assim serei. Eu já acompanhei casos de arrependimentos, vários deles. Ai, mãe, eu namorei com a menina, nunca mais eu quero vejar uma menina na vida. Meu negócio são os meninos mesmo. e tudo bem, né? Óbvio que ela testou, mas ela jurava que ela seria, né? Ela só iria namorar com meninas naquele momento. Então, a gente precisa orientar, como orientaria em qualquer situação, né? Ninguém põe no perfil transei com meu namorado hoje, né? E ninguém precisa pôr no perfil sou hétero, então você não precisa pôr que é homo. Não enquanto você ainda é muito jovem, né? E bancar, porque bancar isso pode ser difícil. Então, assim, a gente aceita o que o adolescente traz, dando os limites que a gente daria em qualquer situação. Adolescente precisa se sentir aceito, né? E o único, a melhor maneira dele colocar em xeque as concepções que ele tem é quando ele se sente livre pra isso. Porque você, se você disser, eu não aceito, imagina, eu sempre pus lacinho na sua cabeça, não tem nada de masculina, como é que você gosta de menina? Coisa, assim, essas coisas aparecem, gente, de verdade. Então, ela vai, a tendência do adolescente é ficar mais rígido, não, eu vou provar que eu sou, né? Eu vou provar que eles não sabem nada sobre mim. Acaba fazendo um desserviço, um desserviço. Até porque a gente vive uma sociedade, né, Clau, onde a gente tem a falsa ideia ou é levado a pensar muitas vezes de que conversar sobre um assunto com o adolescente é incentivar ele a determinado caminho. Então, vamos deixar isso bem claro. Não há caminho melhor na educação do que a conversa, seja para uma criança, na proporção do entendimento dele como criança ou para o adolescente. Os pais têm que ser um porto seguro, né, para essas informações que é muito melhor eles terem em casa, terem esse acesso, terem essa liberdade de falar sobre determinadas coisas para que estejam preparados. A adolescência é uma preparação, como tu mesmo falasse, para a vida adulta. Então, assim, sejamos todos responsáveis por isso, né, de acolher os nossos filhos, né, em todas as suas dúvidas, em todas as suas descobertas, em todo o seu exercício de liberdade de ser humano. E tenho dito. Agora, né? Tá preparada, né, Clau? Olha, a gente teria muito assunto para falar, mas também eu acho que a gente até depois pode, lá no nosso Instagram, deixar uma caixinha com outras dúvidas, mandar para a Clau, enfim, vamos criar algum espaço aí para a gente abrir para essa conversa, né, porque nem sempre a gente também, a gente tem muito aqui depoimentos de vivências de maternidade, em alguns casos de especialistas de assunto, então, certamente, quem está nos assistindo vai ter outras dúvidas, né, Tati, que vai querer mandar para a gente. Fiquem à vontade de mandar aí nos comentários que a gente vai tentar também trazer as respostas. Mas vamos descobrir agora um pouco mais da mãe, Clau Alaminos, hein? Lembra da música que tu cantava, Clau, quando embalou o teu filho? Ou a música que tu canta com ele hoje em dia? É, foi, esse processo do embalar foi muito interessante aqui em casa. O Pedro nasceu prematuro, passou vários dias na UTI neonatal, e quando ele voltou, como um bom bebê prematuro que passou dias na UTI neonatal, ele tinha o sono muito bagunçado, porque lá não tem escuro e claro, né, UTI? Tá sempre acesa e ele voltou. E, assim, houve uma área que meu filho deu trabalho e foi a questão do sono. Meu Deus do céu! Ele não dormia mais do que duas horas. Foi muito complicado mesmo o início. Então, eu não cantava, eu fazia... Eu não sei que nome da... e ficava... Sabe? Um somzinho... Quase... Porque não tinha aparelhinho de ruído branco naquele momento. Eu queria um barulhinho que o fizesse relaxar e que ele não prestasse, não precisasse prestar atenção. Então, eu ia ficar... E era um momento, assim, eu sempre uninei, eu nunca deixei no berço, eu nunca deixei chorando e esta culpa eu não carrego. Mas eu, pra ele adormecer, ele dormia, adormecia no meu colo e grudadinho e com a mamãe fazendo barulhinhos. Não tinha música. O que aparece de mãe compositora aqui, tu não sabe, viu? Tem muita mãe compositora por aqui. E assim, mordia a língua, a gente quer saber alguma coisa que tu disseste, eu pensaste, não vou fazer e acabou fazendo. olha, eu tenho que ir na escola reclamar. Essa não tinha aparecido ainda, gente, adorei. eu achava aquelas mães que iam reclamar na escola e que iam falar do amigo do que está maltratando o filho e eu fui em duas ocasiões. A primeira, hoje eu morro de vergonha, vou contar pra vocês em confissão aqui. Ele devia ter uns três ou quatro anos, não vou me lembrar exatamente, mas ele chegou com uma mancha roxa no braço. Mentira, ele tinha menos, porque ele nem falava direitinho ainda. e ele chegou com uma mancha roxa no braço, aí eu falei, o que é isso, filho? Aí ele falava assim, era o Pedro Henrique, que era o coleguinha da classe dele, o Pedro Henrique, modeu, modeu. E aí, menina, eu tinha acabado de pegá-lo na escola e eu fiz meia-volta, entrei na escola e mostrei o braço do menino e falei, o que significa isso no braço do meu filho? A mãe Leô apareceu com juba e tudo, a Leô nem tem juba, mas eu tinha naquele momento. Foi assim, difícil. O outro, não tinha razão, o outro tinha razão porque a gente precisa defender os filhos, a verdade é essa. Ele tinha uns sete, oito anos, ele sempre foi um menino enorme, gigante, apesar da prematuridade e um menininho, ele estava na segunda série, na época era série ainda, terceiro ano hoje, e ele veio, estava vindo na direção do carro, a escola tem estacionamento dentro, então as crianças chegam no carro e aí vinha um outro amiguinho da classe, falou, mãe, o Pedro me bateu. A mãe virou Leô também e foi interpelar o meu filho. Você bateu, olha o seu tamanho perto dele. E ele ficou, uma criança de oito anos, ficou paralisado frente a um adulto, gritando com ele e aí ele falava, não fui eu, não fui eu. Aí o menino, o outro menino, falou, não mãe, não foi o Pedro Alamino, foi o Pedro, que falou o sobrenome do menino. Aí eu virei para a mulher e falei, olha, é o seguinte, nunca mais você se dirija ao meu filho desse do carro, nunca mais, você não está mais autorizada. Subi na coordenação e falei, a próxima vez vai vir polícia aqui. Eu te dou toda a razão, te dou toda a razão. Eu tive que defender, meu filho era uma criança, né, e da segunda vez eu não me envergonho, da primeira eu me envergonho. Eu queria só aproveitar aqui, porque tu fala, trouxeste um assunto que a gente até, enfim, já comentou para aprofundar sobre a prematuridade, e recentemente saiu uma decisão de que a licença maternidade somente vai começar a contar a partir da alta hospitalar, tanto do bebê quanto da mãe. É o que estamos no mês novembro da prematuridade, então um registro aí de o quanto isso vem beneficiar as mães, como deve ser já aquela dificuldade enorme de sair do hospital sem o bebê e depois ainda não ter o tempo suficiente de todas as mães. Quando sai do hospital, né, vamos só esclarecer. A mãe está voltando para o trabalho, então, genial, assim, conseguir isso. É muito doloroso, não sei se vocês tiveram essa experiência. Não, eu não tive, não. Enquanto ele estava no hospital, eu fechei o quarto dele, eu não conseguia entrar no quarto dele, eu tranquei a porta, porque eu não conseguia imaginar aquele quarto que eu montei com tanto carinho, com bercinho, com papel de parede, com tudo, com aquele lugar vazio e eu em casa sem ele na minha barriga, né? Então, assim, é uma dor que só quem passa sabe e... Mas a gente passa, né? O que eu vejo hoje é que na grande maioria das vezes o final é feliz, a ciência está aí para ajudar a gente, então, invistam nos seus prematurinhos, invistam muito porque eles vão. E vamos evoluindo como sociedade nesse entendimento da maternidade, né? Esse espaço aqui é uma busca disso, a gente falar sobre assuntos pertinentes à maternidade, seja na vida profissional, na vida em sociedade, enfim, na parentalidade, nas casas, na divisão de tarefas, né? Mas olha aí, eu acho que a gente quanto mais fala sobre os assuntos, mais esses assuntos têm os olhares de quem importa, de quem regulamenta, de quem toma decisões como essa. Então, que bom que a gente pode ter esse olhar para as mães. Quero aproveitar esse tempinho aqui, para vocês conferirem os nossos parceiros. Xena, sabe o que eu estou fazendo aqui? Conta, amiga. Entrando no Instagram do nosso novo parceiro do podcast, Gênios Educacional. É um trabalho realizado junto à saúde socioemocional das escolas públicas. E aqui, no Instagram, você encontra muitos conteúdos direcionados aos professores, alguns desafios, e tem o site também. Pois é, eu já estou aqui acessando, gênioseducacional.com.br. Conta um pouco dessa história, que, aliás, começa com a família Cury, com a Camila Cury, que em breve vai estar aqui com a gente. Traz o portfólio, todo o método, os cursos, o programa Gênios. Fica a dica para vocês conhecerem um pouco mais, porque a Gênios Educacional foca na educação, na psicologia positiva, na neurociência, tudo que a gente tem falado também aqui no Tudo Sobre Mim, a mãe. Fica a dica para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Gênios Educacional. mais um empreendimento falando sobre saúde educacional. E a gente está de volta com nossos quadros aqui, lembrei de outro agora, meus cinco minutos de silêncio. A Tati sempre diz, Cláudio, o seguinte, que quando a gente, quando os filhos são criança, a gente quer cinco minutos de silêncio. E quando eles viram adolescentes, a gente quer cinco minutos de conversa. Eu até vou te deixar à vontade para escolher uma fase da vida do teu filho, para dizer como é que tu lida com os teus cinco minutos de silêncio ou o teu cinco minutos de conversa, como foi? Olha, assim, o silêncio, eu não acho que eu fiz, assim, eu consegui tê-los. Ele era um menino que queria brincar o tempo todo, ele queria, ele me chamava, ele fazia um desenho e mostrava, ele montava um lego e mostrava. Ele foi bastante presente e muitas vezes eu precisava, eu fiz mestrado na infância dele e eu precisava parar tudo, eu estava escrevendo, eu parava tudo para dar uma atenção e eu sempre fiz questão disso, então eu acho que com os cinco minutos de silêncio eu não lidei, mas não lidei conscientemente. Agora, os cinco minutos de conversa, eu batia na porta do quarto e falava assim, eu estou com saudade, posso ficar aqui? Cinco minutos? Ah, que bom. Eu ficava na cama e ficava muitas vezes em silêncio, esses cinco minutos de conversa, muitas vezes não tinha fala, mas eu precisava estar perto dele, às vezes pegava na mão, às vezes pegava no pé, onde dá, onde eles deixam. Eu precisava do corpo dele, eu precisava do toque e aí saía, agradecia, dava um beijo na cabeça e ia embora. Então, assim, eu nunca me acostumei com a ausência, eu sempre fui lá e falar oi. É, você sabe que isso é muito importante, né? É realmente uma forma de fazer pensar sobre a gente também ultrapassar, como adultos, conscientemente, esse momento. O meu filho agora se joga na minha cama e diz assim, tá, já não vem me dar abraços. Quer dizer, eu nem ia dar abraço, ele já vai dizendo, não vem me dar abraço. Porque já se acostumou, com o fato de eu ir buscar isso e mães, tem que ir buscar, porque vale muito a pena. Lá dentro ainda tem e sempre tem, a gente carrega essa criança sempre. A gente é criança para sempre. Olha aqui, eu me lembrei, o teu filho já terminou a adolescência, já saiu de casa, como é que está o teu estágio aí de filho? Não, ele ainda não sai de casa, ele é recém-formado, mas ele está aqui ainda, mas é super independente, né? Eu acho que tem uma frase aí que é interessante deixar, que assim, a adolescência, ela é o último momento em que a gente pode educar o filho, né? Depois dela, a relação se horizontaliza, né? E eu tenho vivido essa horizontalidade. Meu filho hoje, hoje eu digo com tranquilidade, hoje ele é meu amigo. Eu fiquei doente há dois anos, três quase. Ele ajudou a cuidar de mim, eu tive que sofrer uma grande cirurgia, ele foi um dos cuidadores, então assim, hoje eu posso dizer que eu conto com ele, né? Essa é a grande verdade. Mas, durante esse período aí da idade adulta, a coisa realmente fica horizontal, e qualquer tipo de controle é impossível. então você só tem notícias se você for amiga, realmente. É verdade. Que bonito isso. Vamos conhecer o Pedro, então, as três fotos que tu selecionou da tua maternidade. Olha ali. Pra quem tá só nos ouvindo, né? Então tá, eu não sei, a Cláudia vai contar pra gente a idade, mas estão sentados numa foto, tem umas flores atrás, e aquela dica, vai lá no nosso Instagram ou vai no YouTube pra ver a carinha de mãe e filho lindos nessa foto. Que momento é esse, Cláudia? ele tinha sete anos, a gente tava numa viagem, e aí a gente sentou pra tirar foto com essas flores aí que ele escolheu. Ai, mãe, vamos tirar foto com as flores. E na hora que meu marido foi bater a foto, ele me agarrou. Tava vendo que o agarramento é bem espontâneo mesmo, né? Ele me deu um beijo, e aí ele conseguiu pegar bem o momento. Essa foto é antológica pra nós. E o que que te faz lembrar essa foto, assim, da vida dele, da infância? Ai, da dependência, de tudo, né? De pôr um agasalho, do tá com fome, de andar sempre com um biscoitinho, uma frutinha na bolsa, de cuidar, né? Eu acho que o cuidado vai reduzindo, né? Conforme eles crescem. Vamos pra próxima? Ai, tá ele crescido. É, tá ele crescido, não tô entendendo, se é um banho de chuva, é isso? É, eu acho que essa é uma das minhas fotos preferidas da vida. Ele tinha 16 anos, tá vendo como ele era, assim, muito grande, um homem com 16, né? E esse é um dia de ano novo, é um primeiro de janeiro, que a gente quis tomar, teve uma tempestade na tarde, a gente resolveu tomar chuva pra começar o ano, e tem uma série de fotos da gente tomando chuva e eu amo essas fotos, elas são uma delícia pra mim. É linda a foto mesmo, um momento bem espontâneo. Nada como tomar um banho de chuva com a mãe da gente, né? Muito bom, né? Vamos adiante, vamos pra próxima foto. E aí sim, essa é agora, faz poucos meses que a gente tirou e somos nós como nós estamos hoje. E é assim que a gente tá mesmo, a gente é bastante próximo e amigo e carinhosos um com o outro. E parecidos. E parecidos também. Ah, é verdade, fisicamente parecidos, o olhar é o mesmo. Lindas fotos. Vocês conferem as fotos que a gente mostrou aqui lá no nosso Instagram também. Surpresa de filho pra gente terminar os nossos quadros. Tem lembrança de alguma fala, alguma atitude dele em qualquer fase da vida que tenha te surpreendido, te morrido, feito passar vergonha, enfim? Ah, e tem uma que eu amo, que eu acho a coisa mais linda, que ele tinha muita dificuldade pra guardar brinquedos, né? E aí eu sempre falava, filho, precisa guardar o brinquedo. Aí guardava com ele, né? Mas assim, espontaneamente, ele não guardava. E aí um dia eu peguei ele guardando sozinho, terminando lá, já terminou a brincadeira e ele tava guardando. Aí eu falei, nossa, que máximo! Esse é meu garoto! E aí ele virou e falou assim, você está errada, eu não sou seu, eu sou só meu. Eu achei um marco, estou educando direito esse menino. Lembrei de guarda, 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 bem direitinho, quem guarda tudo encontra tudo arrumadinho, essa música toca todo dia lá em casa, e não adianta nada. Continua tocando lá em casa, não adianta nada. Agora são outras coisas, mas tem espalhado por toda a casa. Agora vamos conhecer um pouquinho mais da mulher cláua, lá menos, né? Porque afinal somos mães, mas também somos mulheres. Também temos as nossas preferências. Que antes de ser mães, nós já éramos mulheres. Boa! Vai lá pro nosso quiz, Tati. Pé na areia ou pé na grama? Na grama. Chopin num bar ou vinho em casa? Vinho em casa. Réveillon ou carnaval? Réveillon mil vezes. Banho de sol ou banho de chuva? De chuva! Livro ou filme? Livro. Cozinhar ou lavar a louça? Cozinhar ou lavar a louça? Cozinhar. MPB ou rock? Rock. Acordar cedo ou dormir tarde? Dormir tarde. Dormir de luz acesa ou no escuro? No breu. Total escuro. Vídeo ou texto? Texto. Eu sou da escrita. Consulta online ou consulta presencial? Online. Democratiza muito. Agora eu vi um vídeo dela, eu vou fazer uma pergunta aqui. É story sozinha ou bate-papo online? Bate-papo! Story sozinha é horrível falar pra câmera. Conversar com uma pessoa foi maravilhoso. Muito bom. Olha, muito obrigada, Cláudio. Obrigada, foi super esclarecedor conversar contigo. Depois a gente marca uma consulta e daqui uns dias já começa a minha consultoria, então, da adolescência. E a gente quer trazer as nossas dicas também nesse finalzinho aqui do nosso podcast. Hoje falando sobre a adolescência. E a Tati sempre traz dicas super interessantes pra gente. Bom, primeiramente, arroba clau alaminos, né? Com vontade? Corro lá, acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é vou ver a frase da Cláudio. Vamos ver o que que chega hoje pra mim. Um oráculo. Também vou trazer aqui o arroba doutora Larissa Cassiano. Ela é uma ginecologista que trabalha com a humanização de partos e também da própria ginecologia, né? Ela fala sobre gravidez, fala sobre o puerpério, fala sobre os cuidados com a mulher de uma forma muito bacana mesmo, muito explicativa, então, vale a pena, confere lá. Também o arroba Camila Cury Oficial. A Camila é psicóloga, psicoeducadora, especialista em família e é a idealizadora da Gênios Educacional e da Escola da Inteligência. E ela, em breve, vai estar aqui com a gente, mas também compartilha muitos conteúdos relacionados à educação, à parentalidade, enfim, lá no arroba dela. É, vamos agradecer, então, a Gênios Educacional dando as boas-vindas. Tem o arroba deles também, né? É verdade. Arroba Gênios Educacional, vamos botar como dica também. Cláudio, tem alguma dica pra gente? Pode ser um livro, filme, série, arroba, qualquer coisa. Eu vou indicar um livro, né? É uma coisa que me pedem, que eu não gosto muito de fazer, porque eu não sei, às vezes o livro, dependendo do momento de vida, é difícil de digerir, né? Pelos pais, mas tem um livro que não é. Um livro que eu indico de olhos fechados, que é o As Cinco Linguagens do Amor dos Adolescentes. Eu acho que todo pai ou mãe de adolescente precisa ler e entender como é que eu mando mensagens de amor pro meu filho de uma maneira que eu entenda, que ele entenda, desculpa. Eu acho que às vezes o Eu Te Amo não chega, né? Então, a gente precisa descobrir o modo. Muito bom, Cláudio. Muito obrigada pela tua participação com a gente aqui, por todos esses esclarecimentos, essa aula realmente de adolescência, de vida, né? De parentalidade, de relacionamentos. A gente tá sempre à disposição aqui pra contar e trazer os teus conteúdos também. Obrigada mesmo. Obrigada, Cláudio, por tudo mesmo. Adorei te conhecer e, nossa, saio daqui abastecida, né? De amor e de ideias pra conexões com os meus filhos adolescentes. Ah, que bom. Eu agradeço muito o convite. É uma honra conversar com vocês. Amei o nome do podcast. Maravilhoso. Porque nós somos tão diversos, né? Então, tudo sobre mim é quase que infinito e agradeço muito e vamos colocar nossa voz no mundo mesmo. E obrigada a vocês que estão aí nos acompanhando em mais um episódio do Tudo Sobre Mim, a Mãe, onde a gente vem aqui mais uma vez, né? Reiterar que esse é um espaço pra gente compartilhar conteúdos maternos, acolher e nos acolhermos, né? Enquanto mães, enquanto mulheres. Enfim, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Exato, dá o seu like, ativa a notificação, também nas plataformas de áudio, Spotify, como a Jana sempre diz, já tem vídeo também. Ah, tem vídeo lá também. Compartilha com as amigas, com os amigos e a gente brinca, viu, Cláudio, que aqui não é o espaço só pra mães, porque é uma forma também dos pais conhecerem as mães, dos avós conhecerem as mães, as nossas relações com os nossos filhos, com os nossos parentes, com as nossas famílias, com os nossos amigos, enfim, é um espaço pra todo mundo, pra toda a família, pra toda a sociedade descobrir um pouco mais sobre maternidade. Obrigada, o Suco Aliança. Que eu gosto tanto que o meu copo tá vazio. E ao Assum Supermercados, que está no mês de aniversário. É verdade, Gênios Educacional chegando agora e a gente se despede, convidando. Quinta que vem tem mais aqui no Tudo Sobre Mim. A mãe! Tchau! Tchau! Tchau, Cláudio! Tchau, gente! Tchau, 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 Tchau!